Bom, e o que virou parte do nosso programa também é o esporte. Não dá pra não falar de esporte, aliás, os corneteiros, viu, Billy? Os corneteiros atleticanos que me enchem as paciências aqui. E o Billy vai nos ajudar a comentar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro e também falar um pouco sobre seleção brasileira. Billy, você veio de Canarinho? Hoje eu vim de Canarinho, mas foi coincidência, né? Mas que bom ter você aqui, viu, Billy? Muito bom ter sua presença aqui. E vamos falar então agora já de Atlético e São Paulo, né? O Atlético que empatou com o São Paulo lá no Independência, 0x0, jogo meio assim, né? Foi no Estádio Independência e ontem, com o resultado, a equipe paulista assume a liderança do Brasileiro com 7 pontos. O Atlético está na zona de rebaixamento com apenas 1 ponto marcado, mas lembrando que o Galo tem um jogo a menos. Apesar de que a gente está vendo imagens do jogo aí, o jogo doído, viu? A gente estava lá, né, Billy? Foi um jogo fraco, eu fiz esse jogo aí, um jogo muito fraco. As duas equipes até que tentavam buscar o gol, mas pecavam ali nas finalizações. O Atlético perdeu um gol inacreditável, o São Paulo também. Então ficou aquele jogo muito truncado, muitas faltas. O São Paulo teve um jogador expulso, mas nem... Aliás, o Denilson já foi expulso umas seis vezes. Várias vezes, ele está seguindo os passos do Luiz Fabiano, né? O Luiz Fabiano é cumpre o jogo, volta expulso, cumpre o jogo, volta expulso. Então, esse jogo foi um jogo muito amarrado. Mesmo com um a menos, no time do São Paulo, o Atlético não conseguiu jogar, não conseguiu marcar e acabou 0x0. Agora, eu vi, Pelé, algum lance que passou ali agora, do Marcos Rocha correndo pela lateral direita e conseguindo, com muito esforço, pegar a bola e cruzar para dentro da área e depois a conclusão do Luiz Fabiano foi mal feita. Será que o Bernal fez falta para esse time do Galo, o fato dele estar na seleção brasileira, ele e o Hever? Certamente. Eu acho que o futebol do Bernal é um pouco diferente do Luan. O Luan, ele corre muito, mas na hora de fazer aquele drible, na hora da finalização, ele é um pouco diferente. Já o Bernal, ele com a bola, ele tem mais proatividade, ele busca mais o gol, ele tem mais facilidade para fazer esse tipo de jogada. O Luan é aquela correria, ele vem e corre e corre, às vezes até desnecessário. Às vezes ele corre à toa, na hora que precisa mesmo da velocidade dele, ele está cansado. Então, isso acaba complicando um pouco no jogo. O que também não impede de que, com o amadurecimento dele como profissional, melhorem das conclusões, das jogadas. Aliás, dizem que ele é o sucessor do Bernal, que o Bernal não fica muito tempo no Atlético. E o São Paulo também, se você comentar, o São Paulo também sentiu muita falta do Jadson, como fez falta o Jadson e o Ganso. E o Luiz Fabiano também, que não jogou. Apesar que o Luiz está jogando bem, né? Bom, a gente vai falar bastante sobre os outros resultados. Então, tem um VT com todos os jogos, todos não, a maioria dos jogos da rodada do Brasileirão. Então, vamos ver esse VTzinho e a gente volta comentando com o Billy. Com o gol de Emerson Sheik, que entrou no lugar de Alexandre Pato, o Corinthians venceu a Ponte Preta por 1x0. Essa foi a primeira vitória da equipe corintiana. Na Vila Belmiro, o Santos fez o primeiro jogo sem Neymar e Muricy Ramalho, que foi dispensado pelo clube e empatou em 1x1 com o Grêmio. O tricolor gaúcho saiu na frente com o chileno Vargas. O Santos chegou a empate com o William José, cobrando o pênalti. No jogo dos rubro-negros, tudo igual. Flamengo e Atlético Paranaense ficaram no 2x2, mas o time carioca saiu perdendo. Os gols do Atlético Paranaense foram marcados por Ederson. Marcelo Moreno e Renato Abreu descontaram para o Flamengo. Em Salvador, no Barradão, o Vitória chegou ao segundo triunfo no Brasileirão. Dessa vez, contra o Vasco. O time baiano ganhou do Vasco por 2x0. Os gols foram marcados por Dinei. No Serra Dourada, o Goiás saiu perdendo, mas conseguiu empatar com o Curitiba. O time paranaense saiu na frente com o David, que chutou para o gol vazio. O Goiás igualou o placar com o Hugo. O Cruzeiro não teve um bom final de semana. O time Celeste foi à volta redonda no Rio de Janeiro e enfrentou o Botafogo. Trouxe na bagagem de volta uma derrota por 2x1. Os gols cariocas foram marcados pelo uruguaio Lodeiro. A Raposa descontou com Anselmo Ramon, que contou com a sorte de a bola bater nas costas do goleiro botafoguense e entrar. Com a derrota, o Cruzeiro deixou escapar a chance de assumir a ponta da tabela. Está aí, então, os resultados da rodada. Agora, deixa eu te falar, Billy, o Cruzeiro tinha a oportunidade de continuar na ponta da tabela, isolado, e não conseguiu? Não conseguiu jogar também no Rio de Janeiro. O Botafogo vem com a equipe muito boa, foi campeão dos dois turnos do Campeonato Carioca. E o Cruzeiro não conseguiu jogar. O Botafogo aproveitou o primeiro gol, que foi uma falha ali na zaga, fez o gol. O Cruzeiro acabou empatando logo em seguida, mas o Botafogo teve mais qualidade para poder virar o jogo. E o Cruzeiro acabou perdendo por 2x1. O Cruzeiro agora, na quarta-feira, enfrenta o Corinthians na Arena do Jacaré, que vai ser um jogo também muito duro. O Cruzeiro vai ter que jogar muito para poder ganhar. E vai ser meio complicado. Se o Cruzeiro tivesse vencido esse jogo, seria um dos líderes do Campeonato. Pois é, o Campeonato tem truncado, todo mundo empatou, o líder tem 7 pontos. A Ameriquinha mandou 1x0 no Palmeiras lá em São Paulo. Primeira vitória no América, né? Primeira vitória. Quem diria, né? O América, depois de duas derrotas, principalmente uma em casa, por goleada, acabou tirando a invencibilidade do Palmeiras, que vinha de 4 seguidas. Então, quer dizer, o América começou a puxar o tapete de muita gente, assim como aconteceu quando ele estava na Série A. E o América sempre faz isso. Time grande com o América não tem papo. Não tem, verdade. E fora de casa, né? Porque dentro de casa... E time pequeno, impressionante. Bom, nós vimos os outros resultados. É claro, o Brasileirão está no começo. Difícil falar de favoritos. Não vamos nem tocar nesse assunto, porque é muito difícil. Agora, a questão de Seleção Brasileira. 2x2. Um jogo para lançamento do Maracanã, aquela coisa, reinauguração do Maracanã. Todo mundo aprovando o Maracanã. Trânsito. Isso vai ter sempre trânsito em volta aos grandes estados. Mas, resumão do jogo, Billy. Um jogo muito importante para a Seleção Brasileira, que foi enfrentar uma seleção da prateleira de cima do futebol mundial. É assim como aconteceu na reinauguração do Wembley. O Brasil foi lá fazer essa reinauguração com a Inglaterra. Agora, a Inglaterra retribuiu o convite e veio fazer esse amistoso com o Brasil. Foi um jogo no primeiro tempo até que o Brasil foi para cima, mas ainda esbarrava nas boas defesas do goleiro da Inglaterra, que fez inúmeras defesas que, certamente, se não fosse ele, ele teria tomado uns 3x0 no primeiro tempo. O Neymar tentou jogar mais como individualista, o que não pode acontecer na seleção. Ele tem que pensar que na seleção são vários craques, diferentemente de quando ele jogava no Santos. Precisa um pouco soltar a bola. E, no segundo tempo, a Inglaterra foi para cima e acabou marcando dois gols, virando o jogo. Dois bonitos gols. Mas o Brasil, com o Paulinho ali, acabou salvando com aquele gol maravilhoso que o Paulinho fez ali, meio assim, um vôlei de primeira ali, que foi um gol muito bacana também. Vili, agora, falando até do Neymar, essa nova fase do Neymar, parece que hoje ele vai ser apresentado. Fala um pouquinho sobre o que você está achando dessa nova fase, o que ele precisa melhorar para jogar lá fora. Pois é. Ontem acabou o jogo e ele já foi direto para a Espanha. Hoje, pela manhã, ele chegou e já fez os exames médicos e pousou para fotos oficiais do clube. Deve ser apresentado agora, à tarde, no nosso horário aqui de Brasília. Mas o Neymar, a questão lá, ele vai pegar um pouco na individualidade. Ele vai ter que aprender a deixar um pouco essa fomeagem, como se diz no futebol, e soltar mais a bola. Porque o Barcelona tem uma cartilha. Uma delas é não chutar de fora da área. O Barcelona gosta de quê? Tocar a bola e, no melhor momento, você fazer a finalização. E isso ele não vai poder fazer. O que ele fazia no Santos. Ele carregava o Santos nas costas. Ele pegava a bola na defesa e ia lá para frente e fazia o gol sozinho. Lá não é só ele. Lá vai ser ele e mais nove, mais dez. Então ele vai ter que jogar muito. Aliás, vai ser o Messi e mais nove. O Messi e o resto, né? Vai ser o Messi e o resto. E o Neymar vai estar nesse meio. E ele vai ter que aprender esses fundamentos aí. Só lembrando que no Barcelona não tem apenas o melhor jogador do mundo na atualidade, mas tem os melhores jogadores do mundo. Acho que são os três melhores, podemos dizer três, que o Cristiano Ronaldo sempre entra, mas tem o Xavi e o Iniesta que estão sempre, pelo menos, em todas as listas da FIFA. Enfim, né? Bom, Billy, a gente quer te agradecer. Deixa eu só colocar uma opinião aqui. Só para poder perguntar a do Billy, não é segredo que eu sou atleticano, né? Pelo menos eu coloco lá nas redes sociais, tudo demais. Só que duas ausências que eu sinto na seleção. Uma o Ronaldinho Gaúcho e a outra o Fábio, que para mim é um goleiro gigante hoje no Brasil. Você acha que falta mais alguém nessa lista aí? Não, não. Já passou da hora do Fábio ser convocado, mas pelo que a gente pode ver, não há mais espaço para ele. O Ronaldinho Gaúcho, eu fiquei sabendo de um assunto que o Filipão teria ligado para ele e dito dessa forma. Ronaldinho, você não precisa mais fazer teste. Nós precisamos testar os outros jogadores. Então, quer dizer, talvez tenha passado para ele que ele não precisa de fazer teste na Copa das Confederações e que talvez seria convocado para a Copa do Mundo. Isso tudo é. É muita história que rola em torno disso. E rapidamente, aqui quinta-feira o Calil falou, não, o Ronaldinho está na Copa do Mundo para mim, ele já está convocado para a Copa do Mundo. Então, onde tem fogo, onde tem fumaça... É assunto para mais para frente. Apesar que abriu bastante espaço, o Hernando jogou muita bola. E, aliás, o Lucas, pelo amor de Deus, Filipão, a única coisa que eu discordo de você, o Lucas tem que ser titular.